Gasparzinho revivendo essa canção de 2012, olha que delícia, mas o mais legal é que a gente vai conversar com o Pedro daqui a pouquinho, ele vai passar aqui na passarela, rapaz, parada, essa mulher enlouqueceu em 2012 e em 2024. Ela enlouqueceu em 2012, em 2024 ela quer montar isso em mim, ela tá achando que eu sou seu cavalinho e eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, que a palmadinha quem dá sou eu, Jorge Amado, citação. Irmão, bom demais te ver, viu, velho? Sucesso, tamo junto. Oi, olha aí. Tamo junto, tudo de bom, velho. Valeu, obrigado, sucesso. O clipe foi massa, né, rolou o clipe hoje. O clipe rolou. Velho, essa música faltava um clipe. E não tinha? Não tinha, não tinha, agora vai ter. E tá vindo, eu falo, tinha um bolo gostoso que o povo sempre provava, ia lá na padaria do Zeca, comprar um bolo gostoso, aí Pedro Sampaio veio e botou a cobertura do bolo e a cereja. Então agora o povo vai comprar o bolo mais ainda, porque pensa numa música que ficou gostosa. O bolo tá mais gostoso que a gente. Porque eu lhe falava coisa, 2024, tudo novo. Eu falei que é encontro de gerações. É quem viveu 11 anos atrás e quem vai curtir agora. Meu filho é meu fã número 1, velho. Meu filho tem 3 anos e não aguenta ver meu DVD na hora que escuta Cavaleiro e começa a gritar. Papai lindo, eu falo assim, não fala essas coisas que o povo não acredita, tá ligado? Vem cá, a gravação aconteceu hoje? Aconteceu hoje. Mas vem cá, vocês já podem contar quando é que vai ser o lançamento ou não? Quinta-feira. Agora? Agora. Gente, tudo muito rápido. Tudo muito rápido. É o fast food de hit. Porque é o seguinte, carnaval e carnaval hino. Olha quem tá chegando. Tá chegando. Olha quem tá chegando. Pedro Sampaio. Eita da casa. Vou te falar. Essa junção aqui é uma alegria pro povo da Bahia. Porque o que esse cara fez, não só pela música da Rochadeira, mas colocando a Rochadeira no Brasil como mais um gênero respeitado na nossa terra, é como se você estivesse mais uma vez revivendo o que a gente viveu há muitos anos atrás. Eu sou um cara que eu sigo muito meu coração. E eu segui meu coração, quando eu ouvi meu coração falar, essa mulher enlouqueceu. E aí eu convidei Gaspazinho pra gente fazer esse remix. Que assim, é uma nova roupagem, uma atualização. Eu acredito que música boa, ela é eterna. E a prova disso tá aí. Você viu a pulsação do povo? E outra parada, o que eu vi é que vocês estão, de certa forma, materializando esse processo de eternizar a música com um clipe. Nunca existia um clipe dessa vez. Não, não tem clipe, é só flyer, né? Você entendeu? Não tem clipe. Eu falo assim, pensa em uma música que é um ícone baiano, um ícone baiano, um ícone da Rochadeira, que leva o som do Brasil, da Bahia, fora do país, e não tinha um clipe. E aí chegou esse, o que eu tava falando aqui agora, eu falei, não tem aquele bolo de seu Vicente da padaria que todo mundo compra? O bolo da esquina. Aí o bolo da esquina. Aí o Pedro chegou, trouxe a cobertura e a cereja do bolo, pro povo consumir mais ainda, com sabor mais apreciante. Eu sou especialista nisso, eu sou um grande confeiteiro. Olha, eu vou te falar, eu vou liberar você, porque eu vou conversar com o Pedro agora pra saber como é que foi, mas vou te ver muito. Tamo junto, Deus abençoe mais demais, sou seu fã, você tá ligado. A gente conversa muita coisa, sucesso, valeu Baile da Santinha, valeu Perdão. Vou lá, te dou um abração. Vamos, vamos, valeu, velho. Muito bom, olha, eu vou te falar, a gente conversou sobre esse lance do fit, que é a grande novidade, talvez no seu momento, e que aconteceu de uma maneira inesperada. Mas eu preciso pegar esse momento que você acabou de fazer a segunda apresentação no Baile da Santinha, pra relembrar o ano passado. A pergunta é simples, Pedro. Ano passado, não se vá, era uma realidade no verão brasileiro, e o Baile da Santinha foi o grande palco dessa junção. Porque você veio no ensaio do Léo Santana pra cantar essa música. Entretanto, aconteceu um grande fenômeno na música brasileira, chamado Zona de Perigo. Sim. Como é que foi pra você, de certa forma, viver esse momento de não se vá com o Léo Santana aqui em Salvador, mas observar Zona de Perigo passar voando, velho? Cara, foi muito especial, porque Léo é um amigo, e quando ele me convidou pra fazer Não Se Vá, a gente se arrepiou com a música, a gente fez a música junto, gravamos o clipe, é isso mesmo. Só que aquilo, a voz, eu sempre falo isso, a voz do povo é a voz de Deus. Zona de Perigo veio quebrando com tudo, e a gente só pode, da arquibancada, aplaudir. A música foi um sucesso, é um sucesso. Eu tenho ela hoje no meu show, só não toquei, porque o Léo vai cantar ela. Porque senão fica redundante. É, pô, então. Mas assim, é uma música especial, e eu torço pelos meus amigos. Como eu falei, eu vim pra Salvador essa semana pra passar um período aqui, fiquei quatro dias aqui, e um desses dias eu passei na casa do Léo, ouvindo música, fazendo uma resenha, batucando. Então é uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito especial. Agora vamos lá, você já veio pro Vale da Santinha duas vezes, veio pra casa do Léo pra resenha, foi pro Porto da Barra, curtiu uma praia, já fez camp de composição aqui também, e quando é que vai vir a casa mesmo, o endereço fixo? Pô, agora tu acendeu uma chama, hein? Joguei a semente. Tava só esperando alguém falar. Cara, vou te falar? Provavelmente sim, sabia? Porque eu tenho grandes amigos aqui, Rafinha, Digo, eu piso aqui, eu sinto uma energia diferente, eu fico diferente, fico mais solar, o sorriso vem na hora, no rosto. É, assim, tanto que eu poderia ir pra qualquer lugar, decidi vir pra cá, e olha o que aconteceu de forma inesperada aqui. Isso que eu amo, sabe? Velho, vai aproveitar a energia de Salvador, porque eu sei que agora você vai ficar pra ver o Léo, não vai? Claro. Xiii, gente. E se você quiser um lugar pra comprar essa casa, Cajazeira, pode dar um Google lá. Ah, tu mora lá? Sou de lado. Então fechou, vai ser meu vizinho. Esquece. Separa a melhor casa pra mim, que eu vou passar o cheque. Bento, seu pai, com a gente, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Tamo junto, irmão. Boa cobertura. Tamo junto. A gente continua ao vivo aqui no canal.